Fala galera, tudo tranquilo? Tá, beleza, mais Rexilver. Bom, acho que aqui só não vai ter muita coisa pra explorar, só vai... Quer dizer, pra explorar. Pra explorar, só vai ter o caminho, né? Que é pra seguir. O túnel garoto. Tá bom. Vamos lá. Ah, era tão fácil. Quase. Os anães devem ter feito esses punhos em volta das armadilhas dos gigantes. Ainda bem. Bom, ainda bem pra mim. Ai, quase. Beleza, um barrozinho ali. Isso não está ajudando. Tá tirando. Não. O que que tem aqui? Tá, Rexilver. Não dá pra tacar uma machada e congelar o bagulho? Corre, 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 corre. Grsc. Não dá pra tacar um truque. Tá, vai. Não dá pra tacar um truque. Não tem mais nada por aqui. Corre, corre, corre. Ai. Fui, quase. Agora vamos pegar o baúzinho. Meu Deus, tenho que pular aqui, não dá só passar ali um negócio de pedra. Um brafaneiro de placa do foco. Pera, não pode ser bom, velho. A gente ganha defesa, ganha bastante recarga. Não é que eu vou usar. Não dá pra botar um... Ah, a gente tinha perdido o quê? Runico, não é não? Calma aí. A gente tava com esse. A gente perdeu o Runico. Então, vamos botar alguma coisa que dê bastante Runico. Bom, vou botar esse aqui. Deixa eu ver o resto da armadura tem. Ah, tem coisa que eu não botei nada. Olha esse aqui que dá força e Runico. Vamos botar 3, não dá pra botar nada? Não. Deixa eu ver as habilidades. Boa. Consegui um monte de coisa nova. Mas vamos... O negócio da 3 a gente já upou muito. O que é isso? Dá pra botar alvo, velho. What the fuck? Tá. Esses negócios são bons. Vamos aumentar aqui o... Combate com escudo que a gente nunca... Quer dizer... Pô, não dá, velho. Tô com só 800, mano. Que merda. Tá. Pra ir pra onde? Olha pra cima. O que que tem em cima, moleque? Outro elevador de mineração. Talvez não seja tão longe assim. Como faz pra ativar? Será que a gente é muito pesado? Acho que... Deu certo! Ai, ai, ai. Ou não. Então a gente é pesado? Não, não é moleque. Tá, Rexel. Ah, tem outra pedra gigante desse. Não é, pessoal. Não sei se eu lembrei de vocês. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Até o lado. A serpente do mundo. Nossa casa. Vamos saber como chegarmos. Até lá. Preste atenção. Tô bem. Só perdi um equilíbrio um pouco. Olha, pra alguém tão forte assim, você se preocupa demais. Funciona pra mim. Que eu os mantenho vivos. Pode ser. Mas não é um jeito tão divertido de viver. Você só faz merda. Claro que tem que se preocupar. ''Solo ser o pé e simples''. ''Cára o pé e simples'' ''Solo ser o pé e simples'' ''E rural-minar-minar-minar-minar-minar-minar-minar-minar-minar-minar-minar-minar'' Hazzard done. Ok, agora serve. Acabou. Inimigos adiante. Ah, a B ou a derrubada. A B ou a derrubada. Tentei matar aquele inimigo! Beleza. Que tal essa dimensão? Entendi. Tenho que me preocupar mais. A gente vai descer aqui? Não. Estamos presos. Bicho forte, mano. Esse negócio está tirando, bate tudo, né? Eu não sei. Acha que vão atacar a gente de novo? Com certeza. Caramba. Sim. Agora prepare-se. Vamos lá, vamos lá. 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 Ai. o bagulho mal feito é nem para negócio e retinho de ficar para dentro do lugar e os negócios ali ó a não acho que estamos seguros parece que sim o pai depois de espalhar as cinzas da mamãe e aí o que acontece nada acontece nós vamos para casa é isso a aventura acaba por enquanto nós temos muito a fazer você tinha razão no barco depois de cortar a última árvore você disse que sentiu que algo mudou é verdade e nosso lar não é mais seguro mas vai voltar a ser e devemos continuar seu treinamento tá bom tem que matar todos os deuses dessa mitologia também enfim o que pensou atreus assim grandão ele e o crates matando todo o mundo estamos quase no cume nada vai nos deter e a calma esse garoto e fica atrás de mim a mãe do bicho o 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 que você está fazendo o 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